E foi aí que eu resolvi tomar uma atitude drástica. A minha meta, inicialmente, era que depois de 12 meses trabalhando com digital, era faturar 10 mil reais por mês. Só que era depois que eu destravei a minha primeira venda, em 4 meses eu atingi os meus primeiros 10 mil reais. E aí foi questão de mais alguns meses pra bater um milhão. Então eu bati um milhão em 10 meses no mercado digital. Caramba! 10 meses vendendo no perpétuo. Então só com resultados, você consegue convencer as pessoas ao seu redor que vai dar certo. Por que aqui no marketing digital seria diferente? Você tem que estudar, você tem que trabalhar pra atingir os seus resultados. Então não é tipo assim, ah, vou estudar só duas horinhas por dia e vou ficar milionário. Não é. Se você for um mediano, com constância, você provavelmente vai ter resultado muito melhor do que o cara que ele começa, mas para e some. Eu sou a Gabi Cervantes e o HotmartCast começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um HotmartCast. Eu sou o Cleiton Maranhão. Eu sou o Léo. E a gente está aqui hoje com uma convidada mega especial, que ela é especialista em marketing digital e atua nesse mercado desde 2019, com resultados bastante expressivos. Ela tem mais de 30 mil alunos, é referência no mercado, principalmente em Funis. Mas Gabi, bem-vinda. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui. É uma honra estar com você. Você é referência em Funis, mas você já é produtora, afiliada, coprodutor. Muita gente tem dúvida por onde começar e você já tem todos os perfis aí. Como que foi o seu início nessa jornada digital? Vamos lá. Então, como que eu comecei nesse mercado? Então, em 2019, eu tinha acabado de me formar em Direito. Mas assim, comecei a advogar, não estava conformada com aquela rotina. Eu odiava ter que acordar cedo, pegar trânsito, aturar chefe, me sentir presa em um escritório de advocacia e eu sentia que eu estava realizando os sonhos de outra pessoa, sabe? Nunca sobrava dinheiro pra mim, pra eu realizar os meus sonhos. E foi aí que eu resolvi tomar uma atitude drástica. Em 2019, eu li um livro que me inspirou muito, que era o livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O Mark Manson, né? E eu lembro, eu não vou lembrar todos os detalhes do livro, porque faz muitos anos que eu li, mas tem uma parte no livro que ele fala que ele era um jovem, de 22, 23 anos. Ele tinha um emprego de merda, que ele não aguentava mais. Até que ele viu que tinha a possibilidade dele ganhar dinheiro com a internet. E ele pensou da seguinte forma, pô, se eu começar a ganhar dinheiro aqui na internet, vou tentar isso aqui por um ano, se der certo, pô, o céu é o limite. Se der errado, eu volto a procurar um emprego, volto pra minha vidinha de merda, nada vai mudar muito. E, de certa forma, esse livro me inspirou. Então, eu resolvi ligar o Foda-se. Só que eu não fui tão irresponsável assim. Primeiro, eu formei uma reserva de emergência, que era o equivalente a um ano do meu custo de vida. E eu pensei da seguinte forma, pô, vou tentar fazer isso aqui dar certo por pelo menos um ano. Vou trabalhar nisso aqui todos os dias, vou fazer isso aqui dar certo. E a minha meta, inicialmente, era que depois de 12 meses trabalhando com digital, era faturar 10 mil reais por mês. E eu pensava da seguinte forma, vou tentar nisso aqui por um ano. Se não der certo, paciência, eu volto a procurar um emprego com uma advogada, nada vai mudar muito, eu vou ter atrasado um ano da minha vida. Mas e se der certo? O céu era o limite. E deu muito certo. E deu certo em quanto tempo? Então, a minha meta inicial, de fazer 10 mil reais por mês, eu atingi, na verdade, em apenas 4 meses. Olha aí. Mas calma aí, eu fiquei... Deixa eu contextualizar melhor. Antes, eu fiquei meses... Eu levei uns 8, 9 meses para destravar a minha primeira venda. Demorei muito tempo, porque eu ficava pulando de galho em galho, não era consistente em nada. Ficava vendo outras pessoas ensinando, ah, estratégia ABC, eu ia correndo lá tentar. Nunca aplicava com consistência uma única coisa. Só que depois que eu destravei a minha primeira venda, em 4 meses, eu atingi os meus primeiros 10 mil reais. E aí, foi questão de mais alguns meses para bater um milhão. Então, eu bati um milhão em 10 meses no mercado digital. Caramba! 10 meses vendendo no perpétuo. Não, e tipo assim, em 4 meses, você já tinha entrado para o top 5% da população em renda, porque menos de 5% da população ganha mais do que 5 mil reais por mês. Sim. Então, assim, no seu quarto mês, você já estava vendendo uns 10 mil ali. nesse período desses 4 meses entre a primeira venda e esse primeiro recebimento ali de 10 mil reais, você teve muita frustração nesse período? Tipo assim, você ficou muito... Então, vamos lá. Foi muito, muito, muito difícil, tá? A galera costuma ver a minha trajetória e acha que foi muito rápido. E de fato foi. Então, eu não sou a regra, eu sou a exceção. E eu também não quero inspirar ninguém a largar o emprego como eu fiz, meter o louco, não. Calma. Vamos lá. Como que foi essa minha jornada, né? Depois que eu me demiti, eu me demiti sem nem ter feito a primeira venda. Me demiti, mas assim, eu formei a reserva de emergência como eu disse antes. Só que assim, o mais difícil de tudo foi lidar com o meu pai em casa. Porque meu pai não entendia o que eu estava fazendo. Meu pai era muito da mentalidade de tipo, você tem que estudar muito, passa em concurso público, seja uma advogada, sabe? Você estudou tanto tempo para se formar na melhor faculdade do país, na USP, agora você vai jogar seu diploma no lixo. Então, eu ouvia muito do meu pai a seguinte frase, sai do iglu. O iglu era o meu quarto, porque eu passava 12 horas trancada no quarto tentando fazer aquilo dar certo. E não tinha como conversar com o meu pai, porque ele tinha uma mentalidade totalmente diferente da minha, é uma geração completamente diferente. Então, como que eu vou provar para o meu pai que isso que eu estou tentando fazer vai dar certo? com resultados. Então, só com resultados você consegue convencer as pessoas ao seu redor que vai dar certo. Então, se hoje você que está assistindo aqui tem algum familiar, talvez marido, esposa, pai, mãe, irmão, qualquer familiar que não entende o que você está fazendo, eles não entendem porque é um universo novo para eles. E às vezes eles não apoiam também porque eles querem o melhor para você. Então, quando eles falam vai estudar para concurso público, vai procurar um emprego de verdade, é porque no fundo eles te amam e querem o melhor para você. E era o que acontecia comigo, meu pai se preocupava comigo. Então, quando ele falava sai do iglu, ele achava que eu estava em depressão, trancada no quarto, não queria nada da vida. E não tinha como eu explicar porque quando eu tentava explicar também ele não entendia. E na hora que você vem de 10 mil ele fala, você está traficando. Eu resolvi contar para o meu pai quando eu já estava fazendo um pouquinho mais que isso. Então, foi do seguinte jeito. Eu lembro que eu resolvi fazer um jantar especial, pedir uma pizza e tal. Chamei todo mundo ali, minha família, minha mãe, meu irmão, meu pai. E nessa noite, essa noite eu vou contar para o meu pai que está dando certo, que esse aqui é o futuro, eu não tenho que advogar, não tenho que ir passar em concurso público, nada disso. E aí, como de costume, chegou ali na mesa, ele falou, e aí, você não vai procurar emprego, está trabalhando? Sem falar nada, eu apenas peguei meu celular, abri aquele aplicativozinho antigo da Hotmart, Hotmart Pocket, e mostrei ali na telinha azul e naquela telinha tinha um faturamento de 28 mil reais. Caraca. Meu pai, sem entender nada, aí sim ele buscou entender o que eu estava fazendo, o que era isso que eu estava trabalhando e aí sim eu comecei a explicar o que eu faço, o que eu fazia. Na verdade, até hoje ele não entende muito bem, mas ele entende que dá resultado e a partir do momento que ele viu que estava dando resultado, ele começou a me apoiar. Então, com resultados, contra resultados, não há argumentos. Então, é com resultados que você vai convencer a pessoa, alguém da sua família, algum amigo, enfim, quem estiver duvidando de você, é com resultados que você prova que você está certo. Deve ser muito doido para ele, tipo assim, ele tem noção do tamanho da sua base de Instagram? Tem, tem. Mais de 300 mil pessoas. meu pai vê meu Instagram, meu canal no YouTube. Ele deve olhar e falar, caramba, bicho. Que bom que ela ficou no Google, né? Pois é, né? Que bom que eu fiquei no Iglu. Então, nesse meio tempo para conseguir resultados, gente, foi trabalhando, estudando por muito tempo, tá? Eu abri mão, eu sacrifiquei muita coisa da minha vida pessoal, de sair, de ficar enfurnada em casa porque eu estava querendo atingir meus objetivos, realizar os meus sonhos. Então, é que nem um atleta quando ele vai se preparar para uma Olimpíada. Ele ele se alimenta, ele abre mão de certos alimentos gordurosos, ele treina todos os dias porque ele quer atingir tal resultado, ele quer a medalha. É igual um concurseiro, quando quer passar um concurso público, ele fica também enfurnado em casa, ali estudando várias horas por dia para passar no concurso. Por que que no Marketing Digital seria diferente? Você tem que estudar, você tem que trabalhar para atingir os seus resultados. Então, não é tipo assim, ah, vou estudar só duas horinhas por dia e vou ficar milionário. Não é. Então, se você quer resultados expressivos, você tem que abrir mão de algumas coisas para atingir seus resultados. E depois que você atingir seus resultados, aí sim, você pode voltar a equilibrar algumas áreas da sua vida que você desequilibrou em um certo momento. Você comentou sobre pular de galho em galho, né? E a sua base, vem muita gente que está iniciando, né? Sim, tem muita gente. Gente com dúvidas. E quando eu estou lá fora, você fala, ah, Léo, o importante é ter um funil. Funil bem desenhado. E eu que estou numa área da Hotmart que também cuida muito desses clientes iniciantes, quando a gente fala a palavra funil, parece que eles desconfiguram. Assim, o que é isso? Não é anúncio, não é conteúdo. Afinal de contas, o que eu preciso fazer de funil? O que é funil? O que é conceito de funil para você? Tá, vamos lá. Funil, basicamente, é a sua estrutura de vendas. É a máquina que você vai construir para que o seu negócio funcione de forma automática na internet. Então, como que eu comecei com os meus funis? Inicialmente, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu anunciava só para a página de vendas, não tinha um funil. E eu percebi com o tempo que, cara, eu estava levando pessoas, levando leads para o funil do produtor e eu não estava ficando com nada. E aí, aquela audiência estava ficando com o produtor e, pô, se o cara não está comprando hoje de mim, amanhã ou mais tarde ele pode comprar do produtor, só que aquela audiência vai ficar com o produtor, não comigo. Então, no começo, eu também criei os meus próprios funis. Eu trabalhei bastante com e-mail marketing. Tem quem diga que, ah, e-mail morreu. Eu escuto isso desde 2019. Mas um dos meus funis que me deixou milionária foi com as minhas riscas digitais, com funis de e-mails. E eu uso e-mail marketing até hoje. E-mail vende. Dá para ganhar muito dinheiro com e-mail marketing. Então, é uma estrutura onde você vai criar suas páginas e vai levar pessoas para essas páginas capturando os dados dela para que, se amanhã ou mais tarde ela quiser comprar de você, você tem os dados dela ali e, mesmo se ela comprar de imediato, você tem os dados para ofertar de novo novos produtos. E eu fazia muito isso também como afiliada. Uma coisa que poucos afiliados fazem é o psal. Então, por exemplo, de forma imediata, o psal imediato não tem como fazer como afiliado, porque essa estrutura de psal de página ali de one click buy e tal pertence ao produtor. Mas eu fazia muito psal com os meus e-mails. Então, a pessoa comprava um produto comigo como afiliada, beleza, mas aí depois eu ofertava um outro produto que era complementar aquele e um outro produto e eu vendia várias vezes para o mesmo cliente sendo afiliada. E aí, eu formei uma base gigantesca de leads, eu tinha muito lead e depois quando eu fui lançar os meus próprios produtos, ficou ainda mais fácil porque eu já tinha uma audiência, uma lista de leads qualificadíssima. Então, eram pessoas que já tinham comprado comigo produtos que eu vendia como afiliada e resolveram comprar os meus também. Inclusive, até hoje, mesmo sendo produtora, co-produtora, eu ainda faço ofertas de produtos que são complementares ao meu como afiliada. E, assim, convenhamos que é fácil de saber isso, né? Porque primeiro você já tem ali o norte de quem clica nos links que você coloca no e-mail. Então, você já sabe que essa é uma pessoa que está levantando o bracinho, né? E falando assim, opa, tipo assim, traga mais coisas que eu tenho interesse no que você tem a dizer. E é um raciocínio que por mais que às vezes pareça óbvio, não é todo mundo que executa. Sim. Mas como você mesmo falou, né? Porque você estudou pra caramba o mercado, então você testou muita coisa ali e viu como é que funciona também. E você comentou, né? Que chega um ponto em que você desenvolve mais os seus funis porque você percebe que você está gerando uma audiência que não necessariamente vai ficar com você. Nos seus primeiros funis, assim, o que você percebe que foi algo talvez até mais fácil do que você imaginava? Você fala, caramba, tipo assim, eu posso usar essa estrutura aqui pra deixar minha vida mais tranquila. Porque eu vi que você foca muito na venda automática, como você falou, né? Sim, vendendo automático, perpétuo, lindo e maravilhoso. Então, os meus primeiros funis automáticos, eu fiz bastante com funis de tráfego direto, funis de iscas digitais e aqui as iscas digitais, uma que deu muito certo, muito resultado, deu mais de um milhão de reais só com esse funil, foi o funil de mini curso. Então, você oferece um conteúdo gratuito em aulas gravadas, então pode ser um funil de mini curso de três, quatro, cinco aulas, no máximo cinco aulas, porque aqui, gente, é mini curso, não é um curso gigantesco. Aqui é pra você dar um gostinho pra pessoa desfrutar ali do conteúdo e aí, se ela quiser uma coisa mais completa, ela dá um próximo passo. Então, eu fazia uma sequência de vídeos, de videoaulas e no final da última aula, eu fazia um pitch pra um produto. Inicialmente, era um produto que eu vendia como afiliada, depois passei a fazer também pros meus próprios produtos como produtora e, cara, a convertir é linda, sabe? Então, a pessoa, às vezes, tava vendo um vídeo meu lá no YouTube que também funciona de forma automática, eu falava lá no conteúdo, olha, se você quiser aprender mais sobre tal, 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 tal coisa, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo de um mini curso gratuito pra você aprender tal, 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 tal coisa. A pessoa clicava no link, se cadastrava numa página de captura, caía ali nos e-mails, recebia as aulas nos e-mails e conforme ela ia assistindo as aulas, o nível de consciência dela ia aumentando e na última aula, quando eu chegava ali no pitch, ela já entendia que ela precisava daquele produto e comprava. Então, era um funil, assim, que me gerou milhões, tanto como afiliada, depois milhões também, como produtora e funciona muito, tá? Eu gosto bastante de rodar isca digital em vídeo. É sempre melhor uma isca digital em vídeo do que uma isca digital em um e-book, por exemplo. Inclusive, eu até aproveitar o gancho aí, né? Porque essa é uma pergunta que muita gente faz, deve chegar pra você direto, né? Eu ofereço um e-book ou eu ofereço um vídeo com isca digital? Por que que você acha que o vídeo é melhor? Porque o vídeo, ele eleva mais o nível de consciência e gera mais relacionamento com o lead. Um e-book, quando ele é oferecido de forma gratuita, tudo que é de graça, de certa forma, as pessoas não dão o devido valor. Então, é muito comum você oferecer um e-book de forma gratuita, a pessoa baixar e nem ler ou sequer baixar. Vai ficar ali no e-mail dela e ela nunca vai acessar. Então, pra e-book, eu prefiro fazer o contrário. Ao invés de dar de graça, eu prefiro fazer um funil aqui de triple wire, que é basicamente você vender baratinho. Vende por 19 reais. 9 reais que seja, vende um valor simbólico. Só pra você ter o compromisso da pessoa. Porque quando ela paga pelo produto, é muito mais provável que ela vai ler e consumir aquele e-book. E lá dentro do seu e-book, obviamente, você vai vender alguma coisa, né? Não vai ficar parar só por ali. Não, você vai ofertar um outro produto, um produtinho de upsell pra aumentar o seu lucro. Então, pra isca digital de e-book, de conteúdo assim, de ler, eu prefiro vender baratinho assim, fazendo um funil de triple wire, do que simplesmente dar o e-book ali de graça. Só que pra orgânico, no orgânico, eu mudo um pouco a lógica. Então, por exemplo, no meu canal no YouTube, não sei se o pessoal já reparou, mas eu faço vários mapas mentais. Então, eu tô passando um conteúdo lá, geralmente um conteúdo aula mesmo. E eu viro e falo assim, olha, se você quiser baixar esse mapa mental aqui pra você estudar melhor de graça, o link vai estar aqui abaixo na descrição. E a pessoa pega e baixa aquele mapa mental que funciona como uma isca digital. Só que aqui, por estar em um vídeo, eu já tô elevando o nível de consciência dela. Ela já sabe que ela precisa daquele mapa mental. Então, as chances dela baixar e ler aquele mapa mental é muito maior do que, tipo, eu anunciar isso pra um público frio. Então, se for pra rodar tráfego num público frio, eu prefiro pegar esse e-book, mapa mental, PDF, planilha, o que seja, de baixar, assim, conteúdo mais fácil. Eu prefiro transformar isso em um produtinho barato de R$19, sei lá, um preço simbólico pra ter o comprometimento de que aquela pessoa vai realmente consumir aquele conteúdo. Porque senão eu vou estar rasgando dinheiro em tráfego pra um lead desqualificado. A pessoa vai, tipo, se eu estiver anunciando ali a isca digital pra dar o conteúdo de graça, eu vou estar pagando o lead e às vezes o lead nem vai ver aquele conteúdo. Então, eu prefiro vender a R$19 e pelo menos eu empato no tráfego. Fica como se o lead fosse de graça. Legal. Gabi, você comentou um pouco sobre o YouTube, o que você faz dos seus vídeos e eu vejo que você tem uma presença muito forte no YouTube, né? Uma presença muito forte e é uma... Você ranqueia muito fácil, né? Toda vez que eu vou procurar alguma coisa da própria Hotmart, vou fazer algum post, alguma coisa, sei lá, Gabi Cervantes. Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Se você trabalhar com a gente. Sobre como fazer tudo da Hotmart. E YouTube, muita gente tem medo, né? Tem medo de se expor, acha que é muito difícil, acha que é muito longo, acha que é um resultado que é demorado e você teve a primeira venda depois de nove meses, de quatro, até foi rápido. Sim. Como que destrava YouTube? Como que a gente tira essas objeções pra quem tá iniciando que YouTube também gera muita venda? Vamos lá. Gente, eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Talvez vocês podem achar que não, porque, ah, eu tô aqui falando, mas eu sou muito tímida, eu sou muito introvertida. E pra começar no YouTube foi um grande obstáculo pra mim. o meu primeiro vídeo, eu regravei, no mínimo, umas cinco vezes. Toda vez que eu assistia o vídeo, eu falava, que posta, eu não vou postar isso, não vou postar isso. Só que aí, lá pela sexta vez, eu pensei, quer saber? Foda-se, eu vou postar, eu não tenho inscrito mesmo, ninguém vai ver essa porcaria de vídeo, eu vou postar e vou ver o que acontece. E postei o primeiro, e postei o segundo, e o terceiro. E assim, foi indo. E com o passar do tempo, eu fui ranqueando, e na verdade, eu não fiquei esperando só o SEO me divulgar. Eu também divulgava na época, né, em grupos do Facebook, então eu entrava em grupos de marketing digital e mostrava ali meu conteúdo, falando, olha pessoal, gravei uma aula sobre isso, isso, isso. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, mas tava lá a Gabi, divulgando o vídeo nos grupos de Facebook. E eu percebi que eu tinha muita vergonha, assim, de aparecer, mas a minha vergonha maior era das pessoas conhecidas. Então eu tinha medo do meu pai, da minha mãe, do pessoal da minha faculdade, da escola, olhar os meus vídeos e pensar, ah lá, agora ela acha que ela é youtuber, que ela é blogueirinha, sabe? Esse era o meu maior receio. Agora, pras pessoas que não me conhecem, nunca tinham me visto na vida, eu percebi que eu não tinha, não tinha esse medo, assim, de aparecer. E eu acho que a maioria das pessoas, quando falam que tem vergonha, sentem vergonha de ir pro YouTube, é pelo mesmo motivo. Elas se travam por causa das pessoas conhecidas. Agora, se for falar das pessoas que não conhecem ela, elas estão cagando, porque pras outras pessoas, você é só mais um produzindo vídeo ali. Então, tá tranquilo. Então, eu comecei dessa forma, postando vídeos de forma simples. Na época, eu gravava com o meu celular Galaxy S7, um Samsung, que eu já tinha, na época, já fazia uns 3, 4 anos, era uma bosta aquele celular. Eu não tinha câmera profissional, eu não tinha softbox. A iluminação que eu usava era a luz natural da janela, então eu posicionava de frente assim pra janela e tinha que gravar rápido, né? Porque senão a luz do sol ia baixando e a iluminação do vídeo ia mudando. Microfone, eu também não tinha. Eu usava fone de ouvido, sabe? Eu deixava ali perto aqui assim da minha camiseta pra pegar um som melhor. E o tripé, eu também não tinha tripé. Basicamente, o que eu fazia era pegar aqueles vadimekons, sabe? Aqueles livros de direito. Eu já não tava usando pra mais fone ou aquilo, né? Era só do direito, eu já tinha abandonado direito. Então, quer saber? Vou pegar aqui meus tripé, coloquei também algumas caixas de sapato, ficava numa altura legal, posicionava o celular ali e pronto. Esse era o meu setup. Era super simples. Olha aí, ó. Fica a dica pra você que é advogado, advogada, tá no momento de transição de carreira e não sabe o que fazer com os livros que estão parados desde a época de faculdade. Eles podem ser ótimos tripés. E falando em YouTube, pra você que tá acompanhando a gente aqui no canal da Hotmart nesse momento, nesse episódio, dá uma comentada abaixo, conta o que que você já testou nesse mercado, o que que você tem vontade de testar nesse mercado e o comentário que a gente gostar mais vai ganhar um kit exclusivo do Hotmartcast. Mas seguindo, você tinha ali um tripé que era um VADMECUM. Isso. E foi. E foi. Aí eu fui postando, super nervosa na época, fui postando, só que o pessoal começou a se conectar. O pessoal falou, nossa, há quanto tempo você grava vídeos? Eu, oxe, eu nunca gravei vídeos que eu tô gravando agora, sabe? E aí, quando eu fui vendo o feedback das pessoas nos meus comentários, isso foi me animando, porque eu percebi que o pessoal tava gostando. É claro, apareciam alguns haters ali também, mas foda-se, eu liguei o foda-se pra eles. Inclusive, haters são bons pra te ajudarem a melhorar. Porque eu percebi depois de um tempo que eu já tava com o meu canal, já tava fazendo bastante grana com o meu canal, também com minhas vendas, eu já tava fazendo mais de 100 mil por mês e meu cenário era uma bosta ainda, na época eu ainda morava com os meus pais e eu tava gravando do meu quarto. E aí, veio um hater e comentou assim, nossa, nem parece que você ganha 100 mil reais por mês gravando vídeo nesse quarto de bosta. Alguma coisa assim, ele falou. Eu fiquei muito chateada, óbvio, mas eu percebi que ele tinha razão. Como que eu vou passar credibilidade se eu falo que eu tô ganhando mais de 100 mil por mês se eu tô gravando num cenário, né, tipo, que não passa credibilidade nenhuma? Então, haters, de certa forma, eles te ajudam a melhorar. É claro que o objetivo deles não é esse. Eles querem te derrubar, querem te mandar lá pra puta que pariu, mas você pode usar isso a seu favor. Você pode usar isso pra crescer e evoluir. Gabi, o que você acha que você tem diferente das outras pessoas que estão iniciando? Porque é, 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 é bem impressionante, assim, tem muitas, eu tenho algumas apostas, acho que você é muito didática, acho que na hora de explicar é mais fácil, mas assim, tem muita gente que entra e o que você acha que você fez de diferente ou que você tem de diferente, né? Cara, eu não sei responder, eu acho que eu sou uma pessoa muito constante, então, eu já tô nesse mercado há cinco anos, cinco anos produzindo conteúdo, melhorando os meus funis, melhorando minhas ofertas, então, eu sou uma pessoa muito constante e eu acredito que a constância, ela vence o talento, porque tem muitas pessoas que são extremamente talentosas, mas que começam e param, elas não são constantes, então, de que adianta todo esse talento? E sobre a minha didática, de fato, muita gente, eu vejo tantos comentários dos alunos e também nos meus vídeos do YouTube, a galera elogia bastante a minha didática, então, eu acho que se eu tenho alguma coisa especial, deve ser só a minha forma de explicar, porque eu queria ser professora, quando eu estudava direito, eu queria estudar para seguir carreira acadêmica, então, eu queria já ser professora, inclusive, na faculdade, eu era aquela menina nerd, que todo mundo pediu caderno emprestado para tirar xerox, na época ainda era xerox na faculdade, todo mundo pediu meu caderno para estudar, e às vezes, quando eu tinha as rodinhas assim de estudo, todo mundo queria estudar comigo, então, eu sempre fui muito nerd, e a galera percebia que eu conseguia transmitir o conteúdo, o conhecimento de forma mais didática, então, acho que esse é o meu único talento, mas eu sou uma pessoa constante, eu acho que isso que é mais importante do que o talento, porque se você for um mediano com constância, você provavelmente vai ter resultado muito melhor do que o cara que ele começa mais para e some. E sabe que você foi comentando sobre a questão da didática, e você chegou num ponto que eu não esperava que você fosse falar, e foi muito massa, que você falou, ah, na faculdade eu era a pessoa mais nerd, eu era. E aí você também tinha comentado no começo do episódio sobre você ter se trancado, estudado, como se fosse uma concurseira, como se fosse uma atleta, e a gente percebe que mesmo a galera ali, quando a gente olha para os top 25, top 30 do mercado, algo que essa galera tem em comum é a paixão por aprender sobre o mercado todo dia, então, assim, meu, você vai, Érico Rocha, ele estuda copy todo dia, Leandro Ladeira, estuda copy todo dia, senta para conversar com a Bárbara Bruna, cara, ela está estudando tráfego todo dia, ela não para de aprimorar na habilidade, assim, o que a gente percebe entre vocês, que são as pessoas que se destacam bastante no mercado, é que, assim, vocês poderiam abrir mão de muitas coisas, mas vocês não abrem mão dessas coisas, e é muito doido, porque, por exemplo, você começou um pouquinho antes da pandemia estourar, né, e durante a pandemia teve muito movimento que o Abramo chama de infoprodutor golfinho, o que que seria o golfinho? que a pessoa está ali debaixo d'água, ela vem, dá um salto e some de novo. Ela vai no hype. É, e você não é uma golfinho, você é uma pessoa que cresce bastante durante a pandemia, mas continua crescendo ainda mais depois da pandemia, isso é uma coisa muito doida, mas essa questão da didática, você foi percebendo isso e aprimorando isso, ou simplesmente fluiu? Então, toda vez que eu busco criar um conteúdo, gravar uma aula, ensinar outra pessoa, eu busco falar da forma mais didática possível, como se eu estivesse falando para uma criança de 5 anos. Se uma criança de 5 anos for entender o que eu estou explicando, então qualquer pessoa consegue entender. Então, eu odeio pessoas que começam a falar complicado, começam a complicar o simples, só para depois vender alguma coisa no final, dizer que o método deles é diferente, não sei o que, não, para que complicar o simples, sabe? Então, eu busco sempre explicar o simples, como as coisas verdadeiramente são. Sim. Tem uma questão também, é, por que que você acha, porque você é muito forte no lance do perpétuo, tá ali a coisa que você bate bastante na rede social, de quanto tempo você está vendendo, quase que de forma automática, ali, trabalhando essas automações, e o Léo perguntou uma coisa muito interessante sobre YouTube, né, e eu tenho a impressão que a mesma visão que as pessoas têm sobre YouTube, elas têm sobre o perpétuo. Que é difícil? Que é muito difícil, que só lançamento que gera dinheiro, é, e por que que você acha que as pessoas se afastam tanto do perpétuo? Eu acho que assim como o YouTube, o perpétuo também exige constância. Não é só fazer uma vez, criou o funil, e começar a rodar, não deu certo, desiste. Não, é otimização constante, e você sempre vai ter alguma coisa para melhorar no seu funil. O que eu percebo no geral, que as pessoas quando elas vão rodar um produto no perpétuo, elas focam muito no criativo, fica testando mil e um públicos, às vezes manda até o gestor de tráfego embora, achando que o problema está no tráfego, mas não está. 90% das vezes o problema vai estar no funil, na estrutura. É a página de vendas que não converte, é o checkout que não está bem estruturado, ou a VSL que também não está com uma boa copy. Então, fazer primeiro esses ajustes no funil, otimizando página, desde ali da headline, olhando no Clarity, que é um software que mapeia tudo, vendo como que as pessoas estão se comportando na sua página e vai otimizando cada buraco, tampando cada buraco do seu funil, que o lucro vai subir muito mais do que se você ficar cacetando grana em tráfego. Então, às vezes você consegue aumentar muito mais o seu lucro com o mesmo investimento em tráfego, apenas apertando alguns parafusos ao longo do seu funil. E essa preguiça, eu acho que as pessoas têm isso, é preguiça de ficar sentada ali otimizando, apertando os parafusos, porque de fato não é uma coisa, não é dinheiro fácil, isso aqui exige constância e evolução constante. Sim, até aproveitando o que você comentou agora desses pontos para olhar, você teria, tipo assim, um checklist básico do que a pessoa tem que passar na hora que ela está tentando fazer uma campanha e não está funcionando? Tipo, o que ela olha inicialmente em tráfego? O que ela olha inicialmente na página? Igual você comentou, para ela começar a ter um norte. Porque a gente sabe que depois ela vai aprender isso com você. Mas o básico antes disso? A gente sempre testa primeiro página. A gente pega um criativo bem segmentado com público óbvio e começa a testar a página. Aí testa a headline na página, testa a cor da página, é muito louco isso porque só de você mudar uma headline, um bloco ali, a página que não estava convertendo começa a converter. Depois a gente testa também para ver se talvez com o vídeo na página performa melhor do que sem vídeo nenhum. Porque, por exemplo, a gente estava rodando um produto agora, ticket de R$97,00. E é um produto que estava sem vídeo de vendas. Mas depois, como era um produto muito difícil de explicar, a gente pensou, vamos colocar um vídeo aqui nessa página que vai ficar muito mais fácil das pessoas entenderem e com o vídeo aumenta muito mais a conversão. E a gente vai testando o vídeo, vai testando também os upsells. Então, como que está a conversão dos upsells? Como que está a conversão do check-out? Quantas pessoas que vão ali da minha página para o check-out e convertem? A gente coloca também um check-out pré-populado ali na página, ou seja, é um pop-upzinho ali que captura o nome, e-mail e o telefone da pessoa para manter um contato com ela ali por e-mail. Porque caso ela não compre, a gente ainda tem um contato com ela. Então, a gente vai otimizando primeiro o funil e depois a gente vai testando e olhando ali criativos e mais criativos e públicos. Primeiro a gente foca no funil. Com o funil validado, o tráfego começa a melhorar. Então, a gente vai testando várias coisas ao mesmo tempo. Mas já é excelente, né? E, Gabi, para os próximos anos, o que você acha que vai funcionar? O que você já tem notado que seus próximos passos de estudo, já que você é uma pessoa que gosta de estudar bastante, a gente está vendo o TikTok aí, vindo muito com esse tráfego mais iniciante. O que você aposta que é algo que as pessoas precisam estudar para conseguirem ter um funil com consistência, para ter um perpétuo que vende todo dia? O que você está atenta? As pessoas precisam ter um ecossistema de produtos de vários tickets. Não apenas um produto de lançamento, ficar fazendo lançamento de dois, três meses, um produto de ticket de mil a dois mil e esquece perpétuo, esquece um high ticket, esquece e foca só em uma coisa. Não. E também não é só ficar perpétuo só ficar vendendo um produtinho barato. Não. Perpétuo é muito mais do que isso. Perpétuo é um modelo de negócios. Então, você precisa ter produtos baratos, produtos medianos ali, back-end, e um produto mais caro. E com todos esses produtos, fazendo uma escada de valor completa dentro do seu projeto, você consegue vender muito mais vezes para o mesmo cliente. Então, o meu foco hoje está muito mais no perpétuo, porque eu consigo atrair mais pessoas aqui que vão acender para o restante da minha escada de valor de forma muito mais fácil. Então, eu não preciso gastar tanta energia com o lançamento, com a sessão estratégica para a high ticket e outros funis, sei lá. Porque, como eu já tenho uma base aqui, essas pessoas vão acendendo de forma mais fácil, mais simples. Sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando? Que é um mix entre um funil muito americano, né? Que é tudo muito detalhado, mas com a gana do brasileiro de fazer muito conteúdo, né? Então, tem muito conteúdo, tem muito material rico, mas quando o cara entra no funil, é tudo muito bem desenhado, detalhadamente colocado, né? E uma outra coisa, as pessoas ainda hoje produzem conteúdo apenas por postar. Eu costumo dizer que você tem que honrar o seu conteúdo como um funil. Então, não é postar qualquer vídeo no YouTube por postar. Não é postar qualquer reels apenas por postar. Poste com estratégia de funil. Então, por exemplo, nos meus vídeos do YouTube, eu mencionei aqui que eu sempre faço um mapa mental de alguma coisa. Cara, esse mapa mental funciona como uma isca digital. Então, eu não estou fazendo um videozinho ali apenas para criar conteúdo. Eu faço vídeo para criar conteúdo, para aumentar a audiência, branding, tudo isso, mas também para pegar lead, para vender. Então, em alguns vídeos, não todos, mas eu faço CTA ali de vendas. Então, eu sempre crio os meus conteúdos pensando em um funil. Então, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? É para atrair pessoas, pegar lead, para vender alguma coisa? Qual que é o objetivo? E eu vejo que tem muito criador de conteúdo ainda postando apenas por postar porque disseram para ele que ele precisa postar todos os dias no Instagram ou duas, três, quatro vezes na semana no YouTube para ele poder ter resultados. Sendo que não é. Não é. Você não precisa postar todos os dias para você ter resultados. Se você postar com as estratégias certas, você consegue postar menos e tendo mais resultados. Foi legal você dar esse exemplo e você também ter dado o exemplo do frio americano que eu lembrei agora de dois casos completamente diferentes. Um de YouTube e um de Instagram. Em YouTube, uma coisa que eu vejo muito, assim, eu tento aprender alguns instrumentos de vez em quando. Erro em todos, mas continuo tentando. Mas quando você vai procurar, assim, alguma música para você aprender, vamos supor, na gaita, na guitarra, no YouTube e é de algum gringo, eles costumam disponibilizar as cifras para download, que são, mas que é digital. Então, assim, você vai lá no vídeo, você pode baixar a cifra, a tablatura da música, mas você vai ter que virar um lead. Esse é um caso. E um outro que eu vi muito bacana de Instagram, nesse exemplo que você viu agora de não postar sempre, eu vi um cara que é um cozinheiro, acho que ele é americano também, e ele posta foto de umas comidas, assim, lindas, lindas, lindas. Aí, tipo assim, ah, fiz lá um, sei lá, uma carne de cordeiro com lentilhas e um molho não sei e tal, aquela coisa linda ali. essa receita maravilhosa que eu venho testando ao longo dos tempos foi a que eu enviei na minha newsletter da semana passada. Então, você vê o post de Instagram dele e você já fica com a sensação de, putz, perdi. E ele posta isso, tipo, na segunda-feira para falar, na próxima sexta tem mais uma receita. Você consegue pegar a receita antiga ou não? Consegue, consegue. Na hora que você entra no newsletter dele, ele te manda os links das passadas, assim. Aí você fala, cara, é isso, tipo, ele está postando uma coisa que ele já ia postar, porque ele já é cozinheiro. Só que agora ele olha assim e fala, meu, e se eu atalho minha audiência para isso, né? E no caso dele, ele vende um tripwirezinho, ele vende um produto ali de cinco dólares, sabe? Levar a gente para a lojinha, né? Levar a gente para a lojinha. É, tipo assim, é uma lógica antiga, você tem uma vitrine, você tem que puxar a pessoa para dentro da sua vitrine. Desses mais de 30 mil alunos que você tem, tem algum depoimento deles, algum caso, assim, que te marcou e que você nem esperava que fosse receber? É, no sentido de... Tanto de resultado, quanto da história da pessoa, alguma coisa que você falou, caramba, eu não imaginava que isso aqui fosse rolar. Tem, tem um depoimento de um aluno que ele fez milhões como afiliado, eu conheci ele até no Afiliados Brasil e ele até gravou vídeo comigo lá no Afiliados Brasil contando um pouco dos resultados dele. Tem também resultado de alunas falando o quanto que agora elas conseguem passar mais tempo com a família, né? Eu acho que a maior transformação sempre é a família, sabe? Não apenas o faturamento. Então, as pessoas às vezes falam que estão faturando não sei quanto, não sei quanto, mas sempre tem um porquê por trás. Então, qual que é o objetivo? Na maioria das vezes é pra pessoa ter mais liberdade de tempo com a família, poder viajar, poder realizar seus sonhos. Então, esses depoimentos quando eu recebo a pessoa falando que tá conseguindo ajudar mais a família, isso sempre é muito mais gratificante pra mim. Ah, do caramba, né? Deve ser incrível. E aí também, tipo assim, te incentiva a não parar, né? Sim, com certeza. Porque assim, igual comentei, você teria a escolha de deixar tudo rodando no automático e falar, beleza, tipo assim, o produto já tá bom, mas aí você recebe um depoimento deles, eu acho que... Tem que continuar. Dá pra continuar e dá pra melhorar. Sim. Gabi, comecei agora no digital, como que eu busco o Gabi Cervantes, onde eu encontro suas redes sociais, seu YouTube? É só pesquisar por eu.gabi Cervantes no Instagram e no YouTube é só Gabi Cervantes que você já encontra o meu canal. Gabi, foi uma honra ter você com a gente aqui e pra você que nos acompanhou até aqui, toda segunda e quarta tem HotmartCast fresquinho pra você. Acompanhe, não só aqui no YouTube, como nas redes sociais da Hotmart que estão descritas aqui no episódio e a gente se vê no próximo HotmartCast. tchau. 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 commitments